Não faça isso comigo! Ah, mano, que otário, velho, que otário! Meu Deus! Ué? 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 Mia Malcova? Mia Malcova? Não me é estranho esse nome? Vamos, vamos, vamos... Caralho! Jogar no controle é muito pica, meu irmão! Caralho, mano, tem um monte de poggers diferentes. Que porra é essa? Cada um tem o seu? Vamos fazer um ao vivaço, mano? Qual vocês querem que eu faça? Caralho, vocês escolheram o mais sem graça, mano. Eu vou ser literalmente uma boca gigante, mano. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir, tá? E aí E aí E aí E aí Solução 1 O concerto é puta! Comprar aí, filho da puta! Solução 2 Comprar puta!